A Prefeitura de Matão e representantes da indústria anunciaram a liberação da construção de um novo prédio do Senai. A área de 36 mil metros quadrados para a construção do novo Senai, localizada no loteamento Nova Aurora, as margens da rodovia Brigadeiro Faria Lima, foi doada pela Prefeitura de Matão, com autorização em projeto de lei pela Câmara Municipal de Matão. O novo prédio, que será de 10 mil metros quadrados, somado aos equipamentos de última geração, terá investimento de aproximadamente 40 milhões de reais. Participaram da entrevista coletiva o Prefeito de Matão, Ciro Ferrari, o Secretário da Fazenda, William de Gaitano, a Presidente da Câmara Municipal, Ana Mondini, o Diretor do Siesp Matão, Alex Antoniosi, e o Vice-Diretor, Roberto Cadioli, o Presidente da Abimac, Vice-Presidente da Fiesp e Diretor da Marquesã, João Marquesã, e o Sr. Walter Baldam Filho, representando a empresa Baldam. Eu estou muito feliz, né, por ser governo nesse momento, e ter um benefício desse para a população de Matão. Levando em conta o quanto isso vai ser importante, porque a cidade, que é uma cidade industrializada, a gente sabe que tem falta de mão de obra especializada, e que a curto prazo, pelo que está se desenhando, a gente vai ter um Senai à altura para a população de Matão. Além dos custos já existentes no Senai, nós já temos aqui em Matão, a ideia é que tenha novos custos para atender a grande demanda que a cidade, que as indústrias precisam, né? Com certeza, até porque a tecnologia vai avançando, né, e nós sabemos que esses cursos que já existem, são importantes, mas que com certeza vai ter novos cursos, né, pelo menos é a proposta do Presidente da Fiesp, está oferecendo novos custos, com mais modernidade, com mais tecnologia. Não que esteja sobrando emprego, mas a qualificação é de extrema importância para que essas pessoas sejam inseridas no mercado de trabalho, né? Sim, sim, eu tenho conhecimento disso, eu já trabalhei na indústria, e quando a pessoa, o trabalhador é mais qualificado, com certeza a dificuldade dele estar desempregado é bem maior. Então, por isso eu acho, né, a importância e a necessidade da formação. A construção da escola é o início de uma nova era, de um ciclo de conhecimento e economia para a nossa cidade. A escola nova, com certeza, é uma demanda maior, demanda maior de serviços, uma demanda que a população, o comércio local, possa vir atender isso. Então, como nós vamos ter uma escola que será três vezes maior que a atual, e provavelmente já no primeiro ano, com o dobro de profissionais trabalhando, então nós vamos gerar também, além da multiplicação do conhecimento, uma demanda econômica local muito importante para a nossa região. Um orçamento que já vem dotado anualmente da nossa sede, que com certeza é investido e vai ser distribuído de uma forma indireta ao comércio, ao serviço, à nossa comunidade como um todo, podendo ajudar não só a preparar os jovens para a indústria, mas também ajudar de forma econômica o nosso comércio, a nossa indústria também, e isso gera, ao longo dos anos, muitos benefícios. Qual o impacto diretamente nas indústrias, dessa mão de obra qualificada? Olha, isso, como foi citado aqui, hoje a demanda é maior do que a oferta. Então, tem trabalho para todos, mas é necessária a qualificação. As indústrias de Matão são indústrias que prezam pela qualidade, são indústrias certificadas internacionalmente, então o trabalhador tem que estar preparado e apto para trabalhar na indústria. E nós temos que prepará-los, não adianta só exigir e não prepará-los. Então, esse é um papel importante, que a indústria se une junto com o poder público para tomar a iniciativa de ampliar a escola e preparar mais jovens para trabalhar. Ou seja, nós vamos preparar para trabalhar na indústria, não só em Matão, mas no Brasil como um todo, e isso é um orgulho para nós como cidadãos, porque é aqui que nós acordamos, é aqui que nós vamos dormir, é aqui que está a nossa família. Então, é isso que nós queremos, uma cidade melhor, com pessoas melhores, com conhecimento difundido da forma que nós conseguimos alcançar. E por excelência, como o prefeito disse, o nosso Senai é referência e o nosso presidente Paulo Skaff preza isso como uma referência que pode melhorar. E esse é o objetivo para Matão, melhorar cada vez mais. Nós tivemos uma reunião convocada por esse mesmo grupo de empresários para nós debatermos o terreno da FATEC. Nesse momento que nós definimos qual seria o terreno, surgiu a necessidade da ampliação de um espaço novo para o Senai. E dessa reunião derivou todo um trabalho para localizar uma área, que nós chegamos nessa área do loteamento Nova Aurora, de maneira que ela atende tecnicamente às necessidades da implantação. Então, tinha que ter no mínimo 20 mil metros quadrados de área, essa tem 36 mil metros, porque isso tem que ter um estacionamento amplo, enfim. E com isso pronto, nós primeiramente conversamos com todos os empresários de Matão, eles concordaram com a área, fizemos esse movimento via empresários deles, marcaram essa agenda com o Paulo Skaff e nós preparamos todo esse dossiê de documentos para levar lá. Então, nós levamos o plano altimétrico, localização, matrícula, lei autorizativa, que foi aí a questão que a Câmara ajudou muito. Antes de irmos, nós aprovamos, pedimos para a Câmara a aprovação, foi unânime, foi aprovado, nós levamos o documento. Então, todos os documentos que o Paulo Skaff pedia, nós apresentávamos. Então, ao terminar essa reunião, os empresários lá em São Paulo, eles apresentaram a demanda e a necessidade, a Prefeitura também a demanda e a necessidade, mostramos a documentação técnica e foi, nós tivemos essa aprovação. O que ele solicitou agora são ajustes. Por exemplo, precisa fazer uma sondagem do solo. A própria Senai está fazendo a sondagem, para ele poder depois fazer o projeto em cima disso, definir qual vai ser a fundação. A lei precisa fazer algumas alterações na lei, no sentido de ela ficar mais específica para o Senai. Então, ela estava de uma maneira padrão nosso. São ajustes simples, mas o fim é o mesmo, a doação do terreno ao Senai. E, feito isso, já estamos caminhando, nós vamos ter a vinda do Paulo Skaff em Matão, para recepcionar esse terreno, então, receber o terreno. E, já nessa ocasião, como nós já levantamos toda essa documentação técnica prévia, ele já vai apresentar o pré-projeto, o projeto arquitetônico do novo prédio. O novo prédio terá uma área de 10 mil metros quadrados, vai ser uma média de 40 milhões de investimentos entre equipamentos e construção. Nesta reunião, os empresários colocaram que, além da necessidade da ampliação das vagas e dos cursos já que existem, também trazer novos cursos voltados à automação, ou mesmo indústria 4.0, enfim, nessas novas modalidades de tecnologias que as indústrias estão caminhando. Tudo isso, por isso, foi uma reunião muito proveitosa. Nós falamos do terreno, da construção e já dos possíveis cursos que virão. Então, nós conseguimos, em toda essa organização, trabalhar de uma maneira em rede. Então, é uma coisa que nós percebemos que, toda vez que trabalha em rede, o trabalho flui melhor. O fluxo do trabalho é melhor. Então, nós tivemos iniciativa privada, poder público, legislativo, executivo, a sociedade como um todo representada, e conseguimos fazer uma boa reunião e conseguir esses investimentos. Agora, nós vamos caminhar com esses ajustes, para que possamos receber o Dr. Paulo Schaaf e definir e começar a obra rapidinho. Porque a intenção é que, no próximo ano, um ano e meio, demore a construção, entre licitação e execução, tenhamos já o prédio funcionando em Matal. Tchau. 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 Tchau.